Boa tarde a todos. Apesar da família estar reunida aqui, a gente se encontra há pouco. Então, alguns slides, inclusive, da fisipatologia, vão estar também no tratamento, mas nunca é demais a repetição. O que nós vamos falar é sobre uma doença verdadeiramente epidêmica hoje. E vamos ver o que nós temos de mais novo no tratamento do diabetes tipo 2. São os conflitos de interesse. E esse é o octeto de defronzo. É fundamental que vocês saibam, vocês só medicarão o diabetes de uma maneira consciente, correta, se vocês souberem a fisiopatologia. Então, o conhecimento da fisiopatologia vai fazer com que vocês provavelmente acertem na medicação que vão utilizar. Veja que, para cada aspecto fisiopatológico, existem medicamentos. Vocês pegam a metformina, um medicamento que existe há quase 60 anos, é um medicamento que tem uma ação no fígado, diminuindo a produção hepática de glicose, no músculo aumentando a sensibilidade e a captação de glicose, mas parece que, mais recentemente, a ação intestinal da metformina parece ser a maior ação. Existe um aumento do GLP-1, existe uma diminuição da DPP-4, da ação dela, com aumento do GLP-1, e faz com que esse medicamento, por enquanto, pelo menos, seja o primeiro medicamento que nós utilizamos em todos os guidelines, tanto da Associação Americana e Europeia, a própria Associação Brasileira. Depois, nós temos as velhas sulfas, que são, na verdade, a sulfa é um medicamento que apareceu antes da metformina. Vocês têm aí a ação delas e também das glinidas, a nível de célula beta, aumentando a produção de insulina. Na sequência, você tem os inibidores de DPP-4 e os agonistas do GLP-1. Vocês vejam que os inibidores de DPP-4, eles agem, fazendo com que a quantidade de tempo que o GLP-1 aparece e fica na circulação, exercendo seus efeitos, é bem aumentada. Todo diabetes tipo 2 tem GLP-1 diminuído. Então, tem duas maneiras de você normalizar. Ou você inibe a DPP-4, que é a enzima que metaboliza o GLP-1, ou você injeta subcutaneamente o próprio GLP-1. E existe ação no intestino, existe ação na célula beta, uma ação super inteligente, é uma ação do GLP-1, que, na verdade, aumenta a produção de insulina, mas de uma maneira inteligente, glicose dependente. Se a glicose está alta, libera mais, se está média, libera menos, e se está baixa, libera menos. E existe também a ação desses, tanto dos agonistas como dos inibidores de DPP-4, na célula alfa, e fazendo com que haja uma inibição do hormônio vilão, que é o glucagon. Depois, vocês têm também as glitasonas. As glitasonas que agem nos tecidos periféricos, principalmente no tecido adiposo, e também no músculo, aumentando a captação de glicose, aumentando a sensibilidade desses tecidos à glicose. Finalmente, como já foi referido, mais recentemente, você tem inibidor, a inibição de uma proteína no túbulo proximal, que chama-se SGLT2, e que vai aumentar a expressão dessa proteína em diabéticos, e vai aumentar a absorção, contribuindo sobremaneira para o estado hiperglicêmico. Já foi esse diapositivo mostrado para vocês, dada a importância, vocês vejam que nós temos quase nove armas terapêuticas, e, no entanto, o KPDS mostrou que, independente do tipo de medicamento que você inicia, existe, com o passar dos anos, uma piora do controle visto através da hemoglobina glicada. E vocês devem estar se perguntando, poxa, tantas armas terapêuticas, tantas combinações, e a gente está sempre correndo atrás da hemoglobina glicada. Nós começamos com um comprimido, associamos dois, três, e vamos associando, e tudo isso acontece porque, infelizmente, nós não temos um medicamento competente ainda para blindar a célula beta, que é a célula produtora de insulina, contra a apoptose, contra a destruição dela. E vejam que, normalmente, todos os medicamentos, existem alguns já com evidências in vitro em animais, de proteção da célula beta. No entanto, nós não temos ainda um medicamento eficaz que atue nessa célula beta a ponto de eu manter a liberação de insulina normal. E é muito comum que vocês imaginem o seguinte, como essa célula beta vai morrer mais rápido ou menos rápido. Isso depende das anormalidades metabólicas que houverem. Se você ficar obeso, não corrigir a hiperglicemia, e você perpetuar a glicotoxicidade, não corrija a hiperlipemia, e mantém a lipotoxicidade, tudo isso leva a um estresse oxidativo, que nada mais é do que radicais livres, que são elétrons não pareados, altamente reativos, e que nos envelhecem, nos aceleram a terrogênese, e junto com a deposição amiloide, eles vão acelerando a apoptose. Então, uma pessoa começa com um comprimido, passo para dois, passo para três, ela vai tomar insulina tão mais precocemente, quanto menos ela corrigir os distúrbios metabólicos existentes. Algo que é fundamental, quando você vai tratar um diabetes, você vai tratar e vai fazer, vai se comportar como o velho clínico, que vai fazer o diagnóstico de uma anemia, de um edema, tirar uma história, ter excedentes pessoais e familiares, faz o exame físico direitinho, que nem médico, de fato, e depois, a partir daí, a primeira coisa que você vai saber é estabelecer um target, um alvo da glicada que você deseja, baseado numa série de perguntas que você vai fazer. Então, por exemplo, quando você vai ser mais rigoroso na exigência do bioglobina glicada mais baixa? Você vai ser mais exigente no indivíduo que está motivado, que tem baixo risco de hipoglicemia, indivíduo recém-diagnosticado, que tem uma expectativa de vida bem longa, que comorbidades estão ausentes e complicações vasculares também ausentes e que tem condição socioeconômica adequada. Esse é o indivíduo que você vai ser rigoroso, vai manter 7, 6,5 e assim por diante. É claro que o contrário, você vai ter calma, vai ter, se o indivíduo tem uma potencialidade para hipoglicemia, expectativa de vida mais curta, você vai, evidentemente, se comportar com uma hemoglobina glicada um pouco mais alta. Então, você não vai pegar um senhor de 85 anos com uma expectativa de 5 e vai exigir dele uma hemoglobina de 7,5. 8, 7,5, 8, está muito bom. Então, quando você fez essa historinha, já determinou o target de que tipo de glicada você quer, como você faz para escolher o antidiabético oral ideal? Então, isso é fundamental. Isso deve estar sempre na cabeça de vocês, quem estiver dormindo, acorda um pouquinho, e observa que o antidiabético oral é aquele que reduz a hemoglobina glicada, satisfatoriamente, não faz o paciente ganhar peso, se possível, até perda de peso, que tenha baixo risco de hipoglicemia e, mais do que tudo, e fundamental, que não aumente o risco cardiovascular, se possível, diminua. Senão, o medicamento hoje não é aprovado pelo FDA. Gravem esses quatro aspectos e tentem depois escolher o antidiabético oral que sirva para o seu paciente da maneira mais adequada. O tratamento do diabetes método, veja, começa aí, foi mostrado em 1921, apareceu as insulinas, as sulfas, são mais antigas que a metformina, em 1946, a metformina em 1957, depois vem os alfa-glicosidase em 95, as glinidas, TZDs, análogos do GLP-1, os inibidores DPP-4 em 2006, e, finalmente, o nosso mais recente arma terapêutica para o diabetes tipo 2, são os inibidores do SGLT-2 introduzidos aí em 2013. Veja, quando nós botamos o algoritmo de tratamento, o algoritmo é algo, veja, que não é para você pôr no bolso e seguir isso aí rigorosamente, porque senão você dispensa o médico e o médico jamais será dispensado. Não vai existir nenhuma tecnologia e nada vai substituir a presença do médico tirando uma história e para indicar o melhor antidiabético oral para esse paciente. Então, o indivíduo, isso aí é o algoritmo da ADA e do europeu, e, para ficar mais didático, nós vamos colocar esse tipo de formulação, você pegou o seu paciente, estabeleceu o target, o alvo dele em termos de hemoglobina glicada, e fez o diagnóstico de diabetes, primeira coisa, ao diagnóstico, mudança do estilo de vida e perda de peso. Associadamente, a Associação Americana e a Associação Europeia e outras associações preconizam que você inicie mudança do estilo de vida e metformina numa dose que se inicia com 500 miligramas e chega até 2 gramas, não mais do que isso, porque você aumenta o efeito colateral, mas não aumenta a eficácia dessa medicação. Depois de 3 meses, você vai ver o que aconteceu. e vai ter que, se você não alcançou a meta da hemoglobina glicada, pensa-se num segundo agente para ser associado à hemoglobina glicada, e aí vem o ponto de interrogação, muita discussão. Diabetes hoje, na verdade, é uma disciplina, ele não é mais nenhum membro, sai até da endocrinologia, porque a coisa ficou complexa, não porque nós tornamos complexa, mas porque os dados, os aspectos fisiopatológicos foram aparecendo e, claro, os pacientes estão vivendo muito mais. Então, veja, que tipo de medicamento eu vou utilizar para ser associado à metformina? Eu vou usar um medicamento que vai ser baseado na eficácia, se tem ou não hipoglicemia, no peso, no custo e até nos efeitos colaterais. Quando você associa a metformina, por exemplo, uma sulfa, por incrível que pareça, a sulfa ainda é o medicamento mais receitado no país. Por causa do sistema único de saúde, ainda se receita uma sulfa que tem uma eficácia muito boa, as sulfas têm uma eficácia muito boa, porém, ela tem o problema de causar hipoglicemia, um risco médio, no mínimo, e aumenta o peso, que é outro problema. O problema do peso e desencadeia de diabetes está que deu sal para a hipertensão. Você pega populações de menos de 50 metros por dia de sal, ninguém é hipertenso. Então, o problema do peso é muito mais difícil você ter, vamos dizer assim, desencadeamento do diabetes, está muito relacionado à obesidade. Então, os medicamentos que aumentam o peso sempre não é algo que o clínico gosta na hora de associar. Você tem um custo baixo da sulfa e o maior efeito colateral é a hipoglicemia. Se porventura associado a betformina for as glitasonas, que é um medicamento que veio, inclusive, aparentemente quando entrou no mercado para resolver os problemas, veja, tem uma alta eficácia, tem um baixo risco de hipoglicemia, aumenta o peso, porque existe uma ação dessa medicação dos receptores PPAR-Gama, dos receptores de aquaporina do túbulo coletor, existe uma retenção hídrica importante, esse paciente ganha um peso, esse também é um probleminha e o custo não é alto, é baixo relativamente, os principais efeitos adversos vocês estão vendo que são basicamente edema, é contraindicação formal em casos de insuficiência cardíaca. O que eu acho, nós precisamos, o endocrinologista hoje que mexe com diabetes, ele precisa ter uma noção de clínica médica, é muito frequente que o indivíduo pega lá uma hipertrofia ventricular de esquerda, discreta e tal, ele já acha, já liga, já tira o remédio, então nós precisamos saber o que é uma insuficiência cardíaca, o que é uma fração de ejeção, a partir do qual você realmente contraindica essa medicação. Insuficiência cardíaca mesmo, incidência de fratura maior também que nós podemos discutir posteriormente. Se você escolheu o inibidor DPP4, já foi um grande avanço, por que um grande avanço? Porque o inibidor DPP4, ele libera a insulina de acordo com o nível de glicose, você pode dar em indivíduos idosos com diminuição do filtrado glomerular. Então, tem uma eficácia média, tem um baixo risco de hipoglicemia, o que é muito interessante, e não aumenta o peso. O problema é que tem um custo alto, e efeitos colaterais são muito raros, é uma boa droga, principalmente, eu acho que o indivíduo ideal, pacientes idosos com diminuição do filtrado glomerular, é um medicamento tranquilo, sossegado, sem efeito colateral. Mais recentemente introduzido, os inibidores do SGLT2, como foi dito a vocês, é uma, na verdade, o SGLT2 é um cotransportador de sódio e glicose do túbulo proximal, que aumenta a expressão em pacientes diabéticos, e aumenta a reabsorção de glicose e sódio, diga-se de passagem, e com isso, evidentemente, participa da hiperglicemia. Se eu dou um inibidor dessa proteína, eu faço, e vou mostrar para vocês, já foi mostrado, mas não custa nada repetir, um problema mecânico, o açúcar do sangue, ele vai para a urina, e com isso, eu diminuo a glicemia do indivíduo, tem baixo risco de hipoglicemia, diminui o peso, que é muito interessante, problema que tem um custo alto, alguma, estatisticamente, infecção genital, um placebo de 3%, dá 6, 7% de infecção genital, muito fácil de tratar. O remédio é bom ou é ruim? O remédio é bom quando você escolhe o doente certo, é ruim quando você escolhe o doente errado para dar uma medicação. Os agonistas do GLP, são medicamentos também que estão progressivamente e relativamente estão em alta, eles têm uma alta eficácia, os agonistas do GLP-1, tem um baixo risco de hipoglicemia, o peso, diminui o peso, a grande característica dos agonistas do GLP-1 é que eles diminuem o peso do paciente, o que nós queremos, muito bom, ainda tem um custo muito alto, e evidentemente que você tem, os principais efeitos colaterais, são gastrointestinais, então existe o problema de náuseas e vômitos eventualmente algumas vezes. Então, o agonista do GLP-1, o grande paciente que vai tomar, ele é um diabetes tipo 2, que seja um grande obeso, que a gente quer uma perda de peso mais acentuada, talvez seja um medicamento que a gente vai escolher com mais propriedade. A velha insulina, os indivíduos que estão com hiperglicemia, catabolizando, perdendo peso, tem uma eficácia muito alta, o custo pode ser, depende do tipo que você escolhe, também pode ser maior ou menor, tem um alto risco de hipoglicemia, aumenta o peso. Esse é o nosso problema com a insulina, é variável o custo e hipoglicemia é o maior problema. Se depois de três meses você não chegou na meta, você já está com duas medicações, você escolhe a terceira, o tempo não me permite ficar prolongando, mas você vai escolher uma terceira de acordo com as características individuais de cada paciente. Se você escolheu a metformina, por exemplo, e o inibidor DPP4, você poderá escolher o inibidor do SGLT2 se for muito obeso, um análogo do GLP1, se estiver catabolizando, emagrecendo, uma insulina e assim por diante. E, finalmente, se ainda, depois de três meses, o paciente com três medicações continua ainda com problema, não atingiu a meta, aí você pensa em insulina basal ou insulina basal mais prandial ou análogo do GLP1. Problema do rim. Qual é a relação entre rim e açúcar? A relação entre rim e açúcar basicamente são três aspectos fisiopatológicos que precisam ser discutidos. Primeiro é a gliconeogênese renal. Então, vocês precisam saber que quando você entra numa hipoglicemia, você é socorrido 50%, 75% pelo fígado, dos quais 50% é glicogenólise e 25% neoglicogênese. Mas não se esqueça, o rim te socorre também em 25%. pela neoglicogênese. O músculo não tem glicogenólise porque não tem glicose 6-sosfatase. Então, basicamente, todo o açúcar que o rim faz é por gliconeogênese e pra fornecer glicose quando você estiver precisando. Ele capta glicose pra sua própria utilização e a reabsorção de glicose se faz através do aumento da expressão do SGLT2 em pacientes que são diabéticos. veja, na verdade, o SGLT2 não é uma coisa antiga. Já de 1835, extraído da raiz da macieira, a florezina era capaz, acima de 1 grama, de provocar açúcar na urina. E ficou esse tempo todo, mas realmente os pesquisadores criaram coragem pra bolar o medicamento que inibisse o SGLT2 no momento em que estudaram famílias que tiveram, que tinham glicosúria renal, que tinham mutação dessa proteína e foram ver, estudar essas famílias, seguir essas famílias e foram verificar se tinha distúrbio de eletrolite, se era uma condição benigna, quais eram os problemas. E verificaram o quê? Que é uma condição benigna, não havia distúrbios hidroeletrolíticos, era apenas um fenótipo. Eu acho que isso serviu como um gancho muito importante pra que se bolasse realmente um bloqueador do SGLT2. O que tomou mesmo o pulso foi estudo dessas famílias sem grandes problemas. E aí vem o diapositivo que vocês conhecem, indivíduos saudáveis, os glomérulos renais, eles filtram aproximadamente 180 gramas de glicose por dia, totalmente reabsorvido pela proteína, 90% SGLT2, 10% pelo SGLT1. Vejam que o mecanismo de ação dos inibidores do SGLT2, você tem aqui um bloqueio, saibam que esse bloqueio nunca é total, um bloqueio de 38% a 50%, de tal forma que se reabsorve menos glicose e se perde na glicose na urina. Presta bem atenção, você perde glicose na urina em torno de 70 gramas, com isso você perde 280, 300 calorias e o indivíduo emagrece, tá certo? Você perde 250 ml de líquido, o indivíduo diminui a pressão também, você diminui o sal, quer dizer, você perde sal e o indivíduo diminui a pressão, diminui o peso, normaliza a hemoglobina glicácea. Qual é a fotografia da pessoa que tem que tomar essa medicação? É um diabético com função renal normal e pertenço gordinho. Pumba, fotografa é ele. E, finalmente, falar sobre o emparegue, não dá para falar porque nós temos o tempo, mas o emparegue, só vou dar o resultado final, aclamado aí no congresso, quando saiu o resultado, mostrando que a empaglifosina diminuiu a mortalidade em 38% quando comparado com o placebo, mas mais importante do que diminuir a mortalidade cardiovascular é isso aqui, é uma medicação que um bloqueador do SGLT2 que diminuiu a mortalidade de todas as causas em 32% com empaglifosina. Então diminui risco cardiovascular também, além de tudo que eu falei. É claro que cada caso é um caso e esse slide mostra bem o que vocês têm que fazer. Veja, isso aí são pessoas com a mesma patologia, com aspectos diferentes, um é gordinho, outro é magro e tem a mesma doença, a mesma fisiopatologia e os medicamentos são diferentes, porque você vai adaptar o medicamento às especificidades individuais de cada um deles. É homem, é mulher, é gordo, é magro, função renal é alterada ou não, hepática alterada ou não, cardíaca alterada ou não, se bebe ou não e se tem dinheiro ou não. E nós vamos escolher o medicamento certo e se vocês acertarem, vocês vão ser os melhores médicos do mundo. Obrigado.